Oi, amorecos! Tudo bom com vocês, gente? Tô iniciando aqui mais uma batalha de lenço nesse canal, gente. Esse ano eu prometi muitas batalhas e, ó, a promessa feita é promessa cumprida aqui nesse canal. 2021 é o ano de cumprir as promessas. E eu tô trazendo aqui mais uma batalhazinha pra vocês, dessa vez de lenço. Então, ó, os nossos gladiadores de hoje são lencinhos mais medianos, gente, no quesito preço. Não são os mais tops, assim, mais comuns, sabe? Os mais famosos. Porque já tem uma batalha aqui com esses lenços. Vou deixar no card. E também não são os mais baratinhos de todos, que também já tem uma batalha aqui. E eu vou deixar no card pra vocês. Esses daqui são os intermediários, que tem um preço mais ou menos. E aí eu vim ver se a qualidade compensa. Isso é, se tem um bom custo-benefício, né, gente? Que é isso que a gente quer. Então, hoje os gladiadores são o lencinho da Fisher Price. Esse daqui é o Fisher Price vermelho. O lencinho da Baby Sec. O lencinho da Kramer. E o Baby Wipes. Antes de a gente começar o nosso teste prático, onde a gente testa cada um mesmo, ó, mostrando pra vocês, vou primeiro falar minhas impressões que eu tive com esses lencinhos. Começando aqui pelo lencinho da Fisher Price. Foi a primeira vez que eu usei. A Fisher Price tem tanto esse lencinho aqui, que tem esse acabamento vermelho, quanto um que tem um acabamento azul, que é o de recém-nascido. Eu nunca testei o outro. Mas esse daqui foi a primeira vez. Eu paguei aqui na minha cidade R$7,99 nesse lenço. Mas eu já vi ele na promoção até por R$4,99. Eu acho que eu já vi ele uma vez até por R$3,99. Então é um preço bem em conta. Ele diz aqui que ele tem extrato de rosas brancas e passiflora, não sei nem o que é isso. Que ele é hipoanergênico, testado dermatologicamente. E higienização, hidratação com perfume suave. O pacote vem com 50 unidades. É um pacote dos maiorezinhos. E as toalhinhas tem 20 por 15 de medida. Aqui atrás não diz se pode ser usado pra limpar a mão, boca e coisas assim. Só diz que é uso externo. Então dá a entender que é só pra trocas de fralda mesmo, né? Ele vem com esse feixe aqui de cola, gente. Mas vocês já podem ver que o dele não é legal, né? Porque, ó, o meu já perdeu a cola, ó. Esse pacote aqui já tá pela metade. Então a toalhinha do meio, ela não é tão encharcada quanto a do final. E nem tão seca quanto a do início, né? Ó, essa daqui é a toalhinha, ó, gente. Vocês podem ver que ela tem um tamanho bem legal, ó. Bem grandinho. Ele realmente tem um perfume bem suavezinho mesmo. Que você sente bem pouco. Eu particularmente gosto disso, né? Porque enjoa menos o cheirinho. Ele não é um lenço tão fininho assim. Ele é um lenço, assim, numa medida boa entre ser fininho, mas porém ser macio também. Então ele tem essa característica de ser bem maciozinho. Você passa assim, é bem macio. Ele não é daqueles lenços tão molhadões, sabe? Ele é meio termo. Não vou dizer que ele é um lenço seco, mas também não é daqueles lenços muito, muito encharcados, não. Ó, vou apertar aqui pra vocês verem se ele faz sabão, né? Ó, apertei aqui e não caiu uma bota. Então vocês podem ver que ele é um lencinho mais sequinho mesmo. Mas ainda dá pra limpar tranquilamente. Número 1, número 2 que eu usei aqui, deu super certo. Então, ó, vou ver aqui a resistência da toalha, ó. É uma toalhinha bem resistente. Vocês podem ver, ó. Vou puxar, ela demora pra rasgar. Então, é isso aí. Vamos passar pra próxima agora. O próximo lencinho é o da Baby Sec, gente, que só tem esse daqui dessa marca mesmo. O pacote vem com 46 unidades e é um dos pacotes que vem com menos quantidade que tem no mercado, né? As toalhinhas são de 19 por 1 por 13,7. Isso é bem estreitinha, bem menor do que a da Fisher Price, por exemplo. Aqui diz que ela é suave, que tem aloe vera, testada dermatologicamente, não tem álcool etílico. E o fecho dela, ó, gente, é desse tipo aqui colável. Porém, ele é mais rígidozinho, olha. Então, aqui em casa pelo menos funciona melhor do que esses lenços só de grudar aqui, gente. Eles mantêm melhor aqui, é vedado e funciona melhor. Nesse lencinho aqui eu paguei R$5,90 mais ou menos, porque eu comprei o pacote com 4 numa promoção na internet. Mas eu vejo ele ser vendido aqui na minha cidade na faixinha de R$9,10, um pacote desse pequeno. É o que eu vejo por aqui, tá, gente? Mas você consegue contar promoções igual eu encontrei na internet. Vou tirar um aqui, ó. Ó, vocês podem ver que ele realmente é bem estreitinho e é um pouco pequeno. Ele é bem, bem, bem estreito, então isso me incomoda um pouco, eu confesso. Não gosto de lenço tão estreito. Mas ainda assim, ele é bem macio, gente. Também não é daqueles lenços super encharcados, mas é um molhadinho que dá pra fazer a limpeza tranquilamente. É super maciozinho pra passar. Dá conta de limpar número 1 e número 2, porque eu usei ele aqui no uso direto. Então dá conta, mesmo não sendo um lenço tão grosso, é um lenço bem confortável. Ó, vou apertar aqui, ó. Vocês podem ver que também não escorre sabão dele. Então ele é molhadinho na medida certa. E esse lencinho pode ser usado tanto pra limpar a mão, boca, qualquer parte do corpo do bebê, ele é seguro pra ser usado. Isso é muito útil quando a gente vai passear com o bebê, né? Porque às vezes o bebê se suja no rosto e aí você pode usar isso aqui tranquilamente. Vou testar aqui a resistência dele agora, ó. Gente, ele é muito resistente. Não consegui rasgar, não. Muito resistente. Vamos ver como é que vai ser a limpeza dele, né? Terceiro lencinho do dia é esse daqui, ó, da Kramer. Foi a primeira vez que eu testei esse daqui também, gente. Eu peguei nesse pacote também R$7,99 na loja americana, mas eu já vi ele na promoção por R$4,99. Esse pacote vem com 48 unidades e o tamanho dela é de 20 por 13. Isso é, já é mais compridinha, mas é estreitinha. Até mais do que o da Babysack. Aqui na frente não diz praticamente nada de informação, só diz que tem extrato de aloe vera. Ah, ó, aqui também diz que é 0% álcool etílico e não tem também parabenos e sulfatos. Isso é legal de saber. Ih, gente, esse lencinho não diz se pode ser usado pra limpar mão, boca e rosto. Então acredito que seja só pra troca também. Ele tem o mesmo fecho da Babysack, ó. Vou tirar uma toalhinha aqui pra vocês verem agora. Tirei uma. Ó, mais uma com cheirinho suave. Aliás, dessas três aqui tem um cheirinho um pouquinho mais forte, a da Babysack. A da creme é bem suave mesmo. Ó, gente, a textura é muito parecida desses três aqui. É muito parecida aqui. Não é um lenço muito grosso, mas também não é um lenço totalmente fino. Também, ó, um lenço macio, gostosinho de passar a mão. Não é muito molhado também, ó. Pouca coisa mais molhada que o outro, ó. Você pode ver. Pingou um pouquinho, mas o pouquinho que pingou não espumou. Então, bem legal, né? Ó, vou puxar aqui pra vocês verem a resistência dele, ó. Também é um lencinho bem resistente. Ó. Ele é bem parecido com o da Babysack, gente. Eles são quase irmãos. Cheguei até a olhar o rótulo pra ver se não era produzido pela mesma fábrica, né? Com a diferença do cheiro. Mas não, não é não. São diferentes, mas são muito parecidos. Último lencinho do dia, que é o lencinho mais diferente desses todos. Mas eu escolhi porque também faz parte da mesma faixa de preço que eu encontro na minha cidade. É esse daqui, ó. O Baby White. Esse lencinho, gente, lembrando que ele também é da... É da mesma marca que faz o lencinho da Huggs Turma da Mônica, tá? É o mesmo fabricante, só que esse daqui é sempre um pouquinho mais barato. Eu paguei nele R$6,99, mas eu já vi ele pra vender na promoção até por R$4,99 aqui na minha cidade. Mas mesmo fora da promoção, ele ainda é o que tem o preço mais em conta de todos esses. Aqui diz que tem vitamina E e aloe vera. Não tem álcool, não tem parabéns. Dermatologicamente testado e polergênico. O pacotinho vem com 48 unidades e as toalhinhas são no tamanho de 19 por 14 centímetros. Aqui atrás não diz que ele pode ser usado pra limpar a boca, mãos e coisas do tipo, então eu acredito que não. O da Huggs eu sei que é seguro pra isso. Esse daqui não tá escrito, então a gente presume que não pode ser usado. Ele tem também o fecho adesivo, ó, que vocês podem ver. Já é daquele fecho molinho, mas até que até aqui ele tá colando bem. Não descolou ainda não, porque a embalagem em si é mais rígida. Então tá aguentando colar tranquilamente. Vou abrir aqui e tirar um lencinho, ó. Esse lencinho danado tá bem grudado no outro. Ó, gente, o formato dele que vocês podem ver, ó, ele não é um lenço tão comprido. E nem um lenço também tão estreito. Ele é um meio termo, mas ainda é de um lenço pequeno. E ele tem aquela textura bem parecida com o da Huggs mesmo. Vocês sabem que é uma textura que parece um tecido, né? Só que ele ainda é um pouquinho mais fininho. O que seria uma desvantagem, né? Já que o lenço da Huggs é mais grossinho. Porém, eu achei que assim ficou melhor, gente. Fez ficar um lencinho mais macio. E ainda assim é mais grosso do que todos esses outros lencinhos aqui do lado. Então, eu achei que por mais que seja mais fininho que o da Huggs, isso foi positivo aqui no meu uso. Ele tem um cheiro um pouquinho mais forte, mas é exatamente o mesmo cheiro do lenço da Huggs verde escuro. O Max Clean. É exatamente o mesmo cheiro, só que num nível pouca coisa mais fraca. Mas ainda tem um cheiro forte. Vou apertar aqui pra vocês verem. É um lencinho mais molhado, ó. Então, pinga aqui, ó. Que vocês podem ver. Mas mesmo assim, não é um lencinho ensaboado. Ele é ótimo pra fazer limpeza, gente. A limpeza dele é muito boa. Principalmente pra número... E ele tem aquela vantagem que os lencinhos da Huggs também tem. Que, ó. Ele é facinho de rasgar. E aí você consegue fazer uma economia de, às vezes, usar só um pedaço. Não precisa usar o lenço todo. Ou usar esse pedaço, usar esse. Consegue multiplicar um pouquinho mais o lenço. Então, ó. Último lencinho do dia é esse. E agora vamos lá pro nosso teste prático. Onde vocês vão ver, na prática, como que cada lencinho se comporta. E qual funciona melhor. Então, gente. Vou começar aqui o nosso teste prático. Que consiste... Vocês já sabem, né? Quem já acompanha as outras batalhas. Em um prato. Eu escolho um prato claro, pra vocês conseguirem enxergar. Eu coloco um pouco de corante em gel, na cor marrom. Pra simular a caquinha do seu bebê. E aí eu vou vendo aqui. Vou limpando e vou vendo qual é a eficiência de limpeza. Quanto de lenço precisa pra limpar. Qual limpa melhor. E a gente vai acompanhando aqui direitinho. Eu vou passar um lencinho em cada prato. De cada marca diferente. Vou deixar escrito pra vocês qual é cada marca, tá? E depois do primeiro, a gente vê como é que ficaram os pratos. Então já passei o primeiro lencinho em cada um dos pratos. Olha, vocês podem ver a diferença. Pra mim, até agora, o que foi melhor, sem dúvida, é o da Baby Wipes. É bem melhor mesmo. Limpa bem mais. Ó, na primeira passada já limpou um pouco mais. Pra mim, o pior até agora foi o da Fisher Price. Foi o que não limpou praticamente nada. Entre o da creme e o da Baby Sec, o resultado foi bem parecido. Então eu vou passar mais um lencinho em cada um. E vamos ver se já vai ter algum que vai ficar 100% limpo. Ou você vai precisar de passar mais lencinhos ainda. Ó, gente, acabei de aplicar o segundo lencinho. E ó, o da Fisher Price eu tive bastante dificuldade mesmo de limpar. Ainda não ficou bem limpo, ficou um certo resíduo, sabe? Tive bastante dificuldade. Esse aqui até que limpou bem. Mas também ficava um certo resíduozinho que parecia que nunca saía. Esse daqui, gente, também limpou muito bem. E o Baby Wipes parecia que tinha limpado muito bem de cara. Parecia que a limpeza estava ótima. Mas agora tá ficando um certo resíduozinho, sabe? Mas ele parecia ter sido melhor até então. Que tava deixando mais limpo. Mas no fim das contas tá ficando um resíduo aqui. Então um dos que tá mais limpinho é esse daqui, ó. Tem menos resíduo, sabe? Então eu vou encerrar por aqui, gente. E vou considerar o vencedor o Baby Wipes. Porque ainda assim é o que limpa melhor. Mas deixa um certo resíduozinho. Mas é o que tem mais facilidade de limpar. Se eu pegar aqui o lencinho, vocês vão ver que ele praticamente não sujou o segundo lencinho. E já completou a limpeza. Bom, meus amores. Então o campeão no teste prático foi o lencinho da Baby Wipes. E confesso que também foi um lencinho que eu gostei bastante, gente. Mas eu quero lembrar que esse lencinho já teve um problema. Teve um recolhimento de um lote. Eu lembro, né? Porque eu tava comprando um enxoval, então eu fiquei com medo. Mas assim, no quesito limpeza, ele funcionou muito bem aqui em casa. Pra fase atual da Manu, tá funcionando super bem. Porque ela já tá maiorzinha. Pode ser um lencinho com cheirinho mais forte. Não tem problema. Então funcionou muito bem. E os outros lugares, gente, pra botar em ordem, eu não sei como escolher. Porque vamos lá. No quesito cheiro. Eu botaria o da Kramer porque tem um cheirinho suave. Bem gostosinho. Uma fraldinha macia. Porém, é uma fraldinha muito estreita. Fraldinha não, gente. Um lencinho muito estreito. Então, eu não sei se eu daria o segundo lugar pra ele. O da Baby Sack tem um cheiro muito gostoso. Mas é um cheiro forte, que facilmente enjoa. Eu comprei um pacote com quatro desse. Então, eu tinha que usar um pouco dele e usar um pouco de outra marca. Um pouco dele, um pouco de outra marca. Por causa do cheiro. Que, apesar de ser gostoso, é forte. Mas nem de longe que é um lencinho ruim, tá? E tem o da Fisher-Price também. Que eu até que curti pelo tamanho, gente. Ele tem um tamanho que é o melhor de todos aqui. É o maior. Mas esse fecho aqui dele, gente. É o O. É muito ruimzinho mesmo. E é uma doalha um pouco mais sequinha. Então, depende da fase que o seu bebê tá passando no momento. Então, eu acho que o segundo, terceiro e quarto lugar... Não sei pra quem ficaria. Cada um, não. Esses três, eu diria que tá no mesmo patamar. Qualquer um dos três, se sair numa promoção, você consegue usar tranquilamente nos usos do dia a dia. Sem problemas. Vou fazer melhor, gente. Vou colocar o da Babysack em segundo lugar. Só porque ele pode ser usado pra limpar rosto e mãos também. Então, eu vou botar esse em segundo. E o terceiro e quarto lugar fica... Terceiro lugar o da creme e o quarto lugar o da Fisher-Price. Vamos dizer assim, né? Mas o importante que o campeão pra mim desses foi o Baby Wipes. Entre preço e qualidade. Eu gostei bastante desse daqui. Agora, eu quero saber a sua opinião, gente. Já testou essas marcas? Funcionou com você aí? Ou deu totalmente errado? Seu bebê teve alergia? Eu quero saber tudo aqui embaixo. E já quero sugestão pra próxima batalha de lenço. Porque vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem. E eu tô aqui já preparando outra, gente. Vocês não fazem ideia. Então, já, ó. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra você receber as notificações. Sai vídeo no canal aqui toda semana às três. Se o YouTube não te avisar, ó. Deu três horas? Você vem aqui, dá uma olhada. Ver se saiu o vídeo. Ver se tem vídeo novo da Brenda. Ou então me segue lá no Instagram. Que sempre quando eu posto, eu aviso lá, tá? É arroba brendinha limas. É só me seguir que eu tô sempre avisando vocês quando vai ter, quando não vai ter. Quando sai vídeo novo. Dois spoilers de vídeo. Enfim, me segue lá pra acompanhar isso também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amores. Um beijo. Tchau.